Eu já era leitora do Murakami, então quando recebi o convite para ilustrar esse livro, minha cabeça foi diretamente para esse universo mágico, melancólico e misterioso. Logo na primeira leitura, eu já senti a necessidade de captar essa atmosfera de coisas que não acontecem. Não são ditas. Existe muito significado na distância. É uma história que você quase consegue tocar, mas tome assim que você chega perto. Isso pode ser percebido em todas as ilustrações, que em vez de revelar os momentos, elas sugerem que não está ali, as mãos que se desencontram, as silhuetes que se confundem. Nada, é claro, apenas os sentimentos. Depois de ler o livro e ser submergida por uma maré de emoções, eu fiz uma pesquisa visual e deixei toda essa informação me inundar. Eu gosto de iniciar o processo pela parte mais conceitual, nesse caso, a capa. A capa precisa captar a essência da história sem contar nada. O ideal é que você seja instigado a adivinhar alguma coisa e ao terminar o livro pensar Ahá! Por isso que ela é tão misteriosa, uma pessoa de costas que cobra a paisagem de uma janela. Ahá! 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 Com o uso das cores, a composição fica tão melancólica quanto distante, que é um tema muito presente As ilustrações do miolo foram feitas depois Eu utilizei a capa como meu referencial Sempre que eu precisava me recolocar nesse espaço mental, eu meditava sobre esse momento Aos poucos elas foram se desenrolando O meu processo para esse livro foi completamente digital Do primeiro rascunho até a finalização Eu faço uma ilustração base de lápis e traço por cima Do mesmo modo que faria no papel Como meu trabalho é muito atmosférico, a cor já faz parte desde o início Acredito que são esses blocos de cor que puxam sentimentos específicos Nesse caso, a luz e o sol são presenças constantes Mas é uma luz desconcertante e fria As ilustrações que eu mais gosto variam muito de um dia para o outro Então eu vou contar um pouquinho sobre algumas delas Eu sou muito favorável à parte da dupla que traduz visualmente o momento que Shimamoto e Rajime Vão até a beira do rio com uma urna contendo as cinzas, pelo impacto emocional A que eu demorei mais tempo para chegar no resultado foi a ilustração que acompanha o trecho Que Shimamoto conta sobre histeria siberiana Tanto por ser um conceito difícil de representar Quanto por ser um momento que é quase um ouroboros do livro em si É um espelho dentro da história Olhando para trás, eu acho que por ela ter sido a mais complexa E ficava sempre atrás da minha orelha Ela ajudou a moldar como as outras ilustrações seriam E ficava sempre atrás da minha orelha E ficava sempre atrás da minha orelha Quando o lockdown estava bem pesado por aqui Eu pude viver de forma bem abundante através do Rajime e da Shimamoto Foi uma experiência transformadora me colocar dentro desse universo E tentar sentir tudo o que estava sendo sentido E eu viro que não era dito Eu espero que esse livro emocione e intrigue muita gente também Eu espero que tenha feito sentido É difícil colocar em palavras coisas que eu só processei Em imagens e sentimentos Tchau e até mais!